E se é o Edson Lucas, caralho, só lança as bravas DJ, a tua pangada Eita, a metralha dos baile, a tua mandelão Pode vir piranha com essa cara de safada Pode vir piranha com essa cara de safada Então vem da xerequinha, pros pitbull de raça Vem, vem da xerequinha, pros pitbull de raça É pirocada, pirocada, na xereca da danada É pirocada, pirocada, na xereca da danada Então vem da xerequinha, pros pitbull de raça Vem, vem da xerequinha, pros pitbull de raça O Edson Lucas deixa as novinha maluca Quando lança esse beat a bunda vai às alturas E tu joga juca, e tu joga juca Então joga juca, que o bonde vai à loucura E pina esse bundão, mulher, o DJ iam Focadão na taxeira, com a gatinha até de manhã Focadão na taxeira, com a gatinha até de manhã Focadão na taxeira, com a gatinha até de manhã Focadão na taxeira, com a gatinha até de manhã E que nesse bundão, mulher, o DJ iam E se é o Edson Lucas, caralho, só lança as brabo Pode vir piranha com essa cara de safada Pode vir piranha com essa cara de safada Então vem da xerequinha, pros pitbull de raça Vem, vem da xerequinha, pros pitbull de raça Vem, vem da xerequinha, pros pitbull de raça É pirocada, pirocada, na xereca da danada É pirocada, pirocada, na xereca da danada Então vem da xerequinha, pros pitbull de raça Vem, vem da xerequinha, os pitbull de rato O Edson Lucas deixa as novinha maluca Quando lança esse beat a bunda vai às alturas Então joga chuca, então joga chuca Então joga chuca, que o bonde vai à loucura Então joga chuca, então joga chuca Então joga chuca, que o bonde vai à loucura E vim nesse bundão, mulher, o DJ-é Focadão na taxeira, cagadinha até de manhã To jila e não, gapozinho, gatinha até de manhã To jila e não, gapozinho, gatinha até de manhã E nesse bordão mulher, o DJ E se é o Edson Lucas, caralho, só lança as bravas A metralha dos bailes, todo mandelão DJ, só coitada